Vamos lá, estamos aqui com o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, nesta inauguração, nesta reforma que foi feita aqui no terminal de Barão Geraldo, mas vamos começar por estes dois que foram colocados aí pelo Guilherme Pierangelo, essa situação, nessas más condições, o que pode ser feito por lá, o que está sendo feito, presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, muito bom dia. Bom dia, Flávio Paradela, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, muito obrigado por essa oportunidade de poder prestar contas, falar um pouquinho do que tem sido feito. Primeiramente, é importante dizer que o prefeito Dario Saad, desde o início da gestão, vem nos cobrando a prioridade, nos pediu a prioridade no transporte público. O que envolve isso? Envolve a melhoria da qualidade do sistema de transporte público, a melhoria dos terminais de ônibus, a melhoria dos abrigos, dos lugares em que as pessoas sentam, os banheiros, enfim, uma série de coisas que fazem parte da prioridade ao transporte público. Dito isso, o que eu posso dizer para vocês? Há 36 anos o Terminal Central é aberto, e nós tomamos uma decisão, e vamos fechar o Terminal Central, para levar mais conforto e dignidade ao usuário do transporte público. O que isso significa? Nós estamos aqui, um exemplo, no Terminal Barão Geraldo, que é fechado, e fizemos uma reforma, e aqui só vai ter pessoas que utilizam o transporte público. Então, a ideia do Terminal Central é levar mais conforto e dignidade ao usuário do transporte público. As catracas já estão instaladas, a passarela dos pedestres, que existe ali uma passagem muito grande de pessoas dentro do terminal, ela foi feita um pouquinho mais para cima, que nós construímos lá uma calçada, já está pronta, o gradil já está instalado, já estamos pintando. Então, o Terminal Central, eu posso dizer para vocês que, em breve, eu falo muito isso, eu não consigo estralar o dedo e as coisas acontecerem. Leva um tempo, nós escolhemos o Terminal Padre Anchieta para fazer uma reforma, já entregamos, nós entregamos hoje aqui o Terminal Barão Geraldo, ficou muito bom, e vamos cada vez mais melhorar no serviço público, você sabe, para a Dela, todo dia tem muita coisa para se fazer, e é a nossa obrigação. E o Terminal Central, embora foi falado que existe aí um vandalismo, mas, independentemente disso, tem que ter conforto e dignidade para o usuário do transporte público, principalmente, porque o Terminal Central é um terminal de ônibus. Então, vamos lá. Isso aqui que a gente está falando, do Terminal Padre Anchieta, também o Terminal, agora, de Barão Geraldo. Esses dois serão modelos para estas novas obras acontecendo, já acontecendo, tanto no Terminal Central, quanto lá no Terminal Mercado. O senhor falando que só vai acessar o Terminal Central, apenas aquele que for usar o transporte, o passageiro não vai poder fazer mais a passagem, como acontece hoje, algo aberto. Como é que faz isso no Terminal Mercado? O mercado, nós estamos estudando, é o próximo passo. Nós não conseguimos fazer tudo de uma vez. Primeiro terminamos um, agora já estamos estudando o Terminal Mercado, para fechar também o Terminal Mercado. E a questão da passagem é uma coisa que ali nós temos muitas ruas em volta, que não atrapalharia a passagem das pessoas, mas nós estamos estudando o fechamento. Quando a gente fala fechamento, é só uma catraca, para que as pessoas que utilizam o transporte público possam ter conforto e segurança dentro do espaço, esperando o seu ônibus chegar. O que eu quero dizer com isso? Com relação ao Terminal Central, como tem uma passagem de dois lados, ali tem pessoas que desenvolvem um serviço de um lado, que são as bancas, e do outro também tem bancas. Essa passagem nós construímos no lado de cima, ali, um pouquinho abaixo do CEASA, do CEASinha, e foi possível manter essa travessia de pedestre, então não vai atrapalhar. O que isso significa no Terminal Mercado? Estamos estudando, para quê? Para que a gente possa manter os espaços públicos ali dentro, com dignidade e conforto, focando no usuário do transporte público, que é quem utiliza o ônibus. Então vamos lá, vamos para entender um pouquinho, usando o exemplo aqui deste terminal que foi entregue hoje, toda essa reforma. O que aconteceu? O que teve de diferente aqui no Terminal de Barão Geraldo? Para dela, aqui nós tivemos várias adequações, aqui nós tínhamos muitas coisas em papel, por exemplo, estou dando um exemplo, uma coisa básica, o mural era de papel, uma coisa totalmente ultrapassada, as placas com informações de linhas de ônibus, de horários, todas desatualizadas, não tinham muitos bancos, hoje nós temos bancos aqui, e principalmente houve uma reforma em todos os banheiros, todos os banheiros agora, todos reformados, todos acessíveis, tem até fraudário. Então assim, é uma coisa para quê? Para atender o usuário do transporte público, que já diz que paga a tarifa e tem toda essa necessidade, e o terminal é fechado. Então é muito importante dizer, com o terminal fechado nós conseguimos ter um maior controle dentro do espaço público. Por quê? Aqui dentro só vem quem tem que utilizar ônibus, não tem necessidade de ter outras pessoas dentro do espaço que a pessoa não vai usar ônibus. Fizemos várias adequações, acho que novos vestuários, revisão elétrica de tudo, plantio aqui para deixar um espaço bonito, aconchegante, conversei com alguns usuários aqui, eles aprovaram, fizeram algumas sugestões também de colocar mais jardinagem, a gente já vai verificar isso, e é isso, é cada vez mais melhorar os espaços dos terminais para levar qualidade ao usuário do transporte público. Então vamos falar desse transporte público, que toda vez que a gente conversa, a gente tem que citar essa saída dessa licitação, como o próprio prefeito, na semana passada, Dario Sádio, conversou com a gente no aniversário da cidade há 248 anos, agora esse é o principal desafio, depois das entregas, depois o Mário Gatinho vai sair para o final do ano, para dezembro, então a partir de agora o foco é essa licitação, e tanto a licitação do transporte quanto a entrega do BRT. BRT é a Secretaria de Infraestrutura, licitação já está com a CETRANSP e presidência da INDEC, quando que isso aí realmente sai do papel? Em breve, o prefeito Dario Sádio disse isso recentemente, eu estou aqui reafirmando, em breve, nós fizemos, é importante dizer isso, se a população entrar no site da INDEC hoje, verificar as informações das audiências públicas, é importante eu comentar isso aqui, viu, Paradella? Nunca na história dessa cidade foram feitas tantas audiências públicas para fazer uma licitação, e nós fizemos 11, se você entrar no site hoje lá da INDEC, na barra transportes e concessão do transporte público, lá tem as quase 300 perguntas que foram, ou sugestões que foram feitas durante as 11 audiências. Nós estamos concluindo, isso está próximo do fim, assim, em breve nós iremos publicar realmente o edital para deixar aquela consulta pública, né, por 90 dias, que foi uma orientação do Ministério Público, para que a população possa ter acesso a toda a documentação do edital. Em breve, nos próximos dias, semanas, nós teremos novidades, já foi falado isso, então, assim, nós estamos próximos de finalizar. É importante dizer que nós ouvimos a sociedade, fizemos algumas adequações em razão do que foi falado nas audiências, por isso que isso levou um tempo, e está próximo aí da publicação que, que eu digo para você, é uma coisa complexa, não é fácil, né, não estou falando que é, que estou dando desculpa, mas eu preciso falar, é uma licitação que vai falar dos próximos 15 anos do transporte público e tem que ter uma certa segurança jurídica para que possa dar tudo certo. Então, a gente está falando da publicação desse edital nos próximos, vamos falar, 15 dias por aí, e aí mais 90 dias que pode ter qualquer outra adequação. Exatamente, né, porque depois de publicado toda a documentação, pode ser que surja mais questionamentos, inclusive é uma oportunidade de todos os órgãos, né, olharem, acredito essa foi a recomendação do Ministério Público, realmente para ter um prazo, né, para olhar, para ver se eles estão de acordo, se eles acham que isso é uma licitação que está adequada, adequada, enfim, acho que é um prazo razoável e enquanto isso não ocorre, eu faço questão de dizer que nós estamos trabalhando diariamente para melhorar o transporte público, lançamos recentemente um novo aplicativo aí na cidade, para que as pessoas possam ter acesso ao transporte, independente de nova licitação, estamos trabalhando para começar de alguma forma a fazer algo no BRT, então assim, é isso, nós não vamos parar em razão de uma licitação, entendeu? Já que está esse prazo aí, já em breve para ser publicado esse dito, o que mudou daquele que já tinha sido lançado, daquele que já tinha sido levantado ainda na administração de Jonas Donizé, tem uma mudança realmente muito brusca? Paradelo, o que eu acho que mudou é a estrutura da licitação, né, quando a gente apresentou as 11 audiências públicas, a gente falou muito de pagamento, né, de você poder pagar com outras ferramentas, hoje é uma dificuldade, né, pontos de venda, as pessoas reclamam muito disso, isso é uma coisa que vai mudar, né, vai ser mais fácil os meios de pagamento, a questão do ar-condicionado, né, que nós falamos, é uma coisa simples, e a questão da operação, né, melhorar a operação para que as pessoas possam, embora ela tenha que tomar um ou dois ônibus, a operação vai ser mais rápida, né, o exemplo é o BRT, que é um corredor de faixa exclusiva, e cada vez mais nós queremos ter faixas exclusivas na cidade para priorizar o transporte público. Acho que a questão do vencimento também, né, dos créditos é uma coisa que vai mudar, que eu acho que é importante dizer, hoje vence, depois não vai vencer, então eu falo muito que nas audiências públicas a gente quis mostrar realmente o que mudava na vida da pessoa, né, então as modalidades de pagamento, um ônibus mais novo também é uma coisa importante a se dizer, com mais conforto, dignidade, né, mas mais do que isso, uma vez nós fizemos uma reunião num bairro, Paradel, e nós falamos várias coisas, né, USB, Wi-Fi, digital, painel digital, informação digital dentro dos ônibus, que vai ter nos terminais também uma coisa mais inovadora, é atrasada mais inovadora, né, e uma senhora olhou para mim e falou, Vinícius, eu só quero chegar no meu local de trabalho no horário, não precisa ter Wi-Fi, não precisa ter USB, então o que eu digo para você é que com a inovação nesse sistema de forma mais efetiva, é uma coisa mais nova, né, você vai ter o GPS funcionando, você vai ter o aplicativo funcionando, que é uma coisa importante, você vai ter, por exemplo, um aplicativo, né, nós estamos trabalhando nisso dentro da licitação, em que as pessoas vão conseguir ver se o ônibus está cheio, está meio cheio ou está vazio, com isso ela consegue ver se ela entra nesse ou espera o próximo, né, então isso é um exemplo de que a inovação é importante, essa licitação também, enquanto isso não ocorre, como eu disse, estamos fazendo um trabalho muito grande junto com o sistema, né, eles têm que também participar, reuniões semanais para melhorar essa questão do GPS, né, as pessoas têm que ligar o GPS, os ônibus, né, senão o aplicativo não funciona, né, então é uma coisa óbvia e que a gente vem cobrando bastante aí de todo o sistema. E para finalizar dentro ainda desse transporte, eu lembro da licitação antiga, falava daquela área branca dos ônibus elétricos, isso permanece ou não? Não, isso mudou, né, nós apresentamos um novo modelo aí, né, isso não foi, a questão do ônibus elétrico... A área branca era só para a região central. É, exatamente, isso não foi, não era viável, mas hoje em dia, né, nem sei se era a época, né, eu não vou entrar nesse mérito, mas... Em uma audiência pública foi a grande discussão, porque só tinha praticamente uma empresa que conseguiria fazer esse transporte, esse ônibus, né, o veículo para isso. Então, a grande preocupação nossa é isso, você entrou num detalhe muito importante, né, dependendo da forma que nós lançamos o edital, pode parecer alguma coisa estranha, né, ó, só uma empresa, como você disse, então nós estamos trabalhando realmente para não ter esse problema, para que o edital não tenha problema e que a gente possa ter essa licitação é concluída para melhorar a qualidade, né, do transporte público, ainda mais, né, já estamos trabalhando para isso, não vamos parar, porque um edital desse, dessa conjuntura é uma coisa que vai ter muito questionamento, muitas opiniões, mas você disse uma coisa importante que a gente superou. E até para deixar claro aqui para o ouvinte, não foi uma empresa de transporte que fez esse questionamento, quem fez o questionamento foi uma empresa que faz ônibus, tá, uma das grandes empresas que constroem o veículo, fez esse questionamento em uma das audiências públicas, já faz um tempinho, sobre aquele plano de colocar ônibus elétricos na região central de Campinas, seria algo muito difícil para que elas conseguissem, porque não tinha um honrado apenas uma empresa aqui no país que conseguiria, né, ceder esses ônibus e aí teria problemas exatamente nessa disputa, que é uma disputa entre as empresas, ou só uma consegue, só ela venceria. Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Que isso, eu que agradeço, Flávio, agradeço a você e a todos da CBN e um bom dia aí a todos os ouvintes, estamos à disposição, a INDEC, você que precisa de alguma coisa aí com relação ao transporte público, eu venho falando muito isso, pode enviar sua mensagem lá nas redes sociais, WhatsApp, trânsito, sinalização, enfim, estamos à disposição e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, são 10 horas e 58 minutos.